Oi gente! Gente, eu tô rindo de uma coisa porque a gente vê umas coisas aí pela internet e por aí, sabe? E nem tudo que você vê é. Nem tudo que você vê e vai fazer dá certo. Então, ó, confira esse videozinho aqui, o que aconteceu com o meu bolinho de caneca que eu peguei uma receitinha aí na internet e fiz. Veja o que aconteceu com o meu bolo. E aí Oh, meu Deus do céu! Derramou! Pois é, gente, tá vendo? Pensei que eu ia comer um bolinho de chocolate, de caneca, do micro-ondas, rapidinho. Pois é. Rapidinho caiu fora da caneca, né? Fazer o quê? Nem tudo dá certo, né? Mas paciência. É isso aí, então, gente. Só fiz essa comediazinha aqui pra vocês. Pra descontrair um pouquinho, né? Mas o bolo era de verdade. Fazer o quê, né? Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um.